Dublagem Brasileira A dublagem brasileira de Punky foi muito bem recebida, contribuindo para o sucesso da série no país Brinquedos e Jogos. A série inspirou uma linha de brinquedos e jogos, incluindo bonecas da Punky, jogos de tabuleiro e puzles Videogami. Em 1985, foi lançado um Videogami baseado na série para a plataforma Comodores 64 em Rischarakter Development. A série mostrou a evolução do personagem Henri, de um homem solitário a um pai carinhoso e dedicado o cenário principal. A maior parte das cenas da série se passava no apartamento de Henri e Punky, proporcionando um ambiente familiar e acolhedor setembro designe. O designe do set era repleto de detalhes coloridos e vibrantes, refletindo a personalidade alegre de Punky e aprendizado na vida real. Soleil Monfri afirmou que aprendeu muitas lições valiosas de vida durante as filmagens da série Episódio de Natal. O episódio de Natal da série é particularmente lembrado por seu tema de união e generosidade e influência da série animada. A versão animada da série ajudou a expandir o público e a manter o interesse entre os fãs mais jovens. Desrelacionamento de Punky e Henri. A relação entre Punky e Henri foi um ponto central da série, destacando a importância do amor e do apoio familiar Punky's Grouch. A série abordou a transição de Punky da infância para adolescência, explorando as mudanças e desafios que vêm com o crescimento.